Família do meu canal, Cairo Jardim, galera aqui do clube de membros do canal Cairo Jardim. Alô, clube do Cairo. Seguinte, hein, galera, tamo aqui na Praiana. Olha que lindo esse lugar, velho, na moral. Mas, ó, seguinte, hein, a Galisteu falou que vai hoje pra Fazenda. Vamos ficar de olho pra ver se a prova vai ser hoje, tá ligado? Pode ser que a prova seja hoje, passe amanhã. Quem tiver informações já deixa aqui no comentário, aproveita. Falando nisso, esse vídeo vai ser liberado primeiro pra galera lá do clube do canal Cairo Jardim. Depois vai estar disponível pra todos os inscritos. E é óbvio que eu tô de olho em tudo que tá acontecendo lá. Vamos ver se vai ter alguma provinha, alguma coisa. Lembrando que essa prova vai definir os dois cabeças de chave. Cairo, o que que é isso? Devem ser as duas pessoas que começam a formação da roça. Lembrando que vai ter roça de quatro pessoas na segunda, quatro pessoas também na terça. Saem dois na segunda, saem dois na terça e depois a gente vai pra reta final. A grande final que vai ser disputada na quinta-feira. Quatro peões disputa e você já diz aí pra mim aqui nos comentários quem você quer que vença essa fazendola aí. Seguinte, família, tô de olho, sabadão, solzão. Completando a informação aqui, família, que eu fechei o vídeo sem querer. Estou de olho pra ver se a Galisteu chega lá em Tapecerica, se realmente a prova vai ser hoje. Se for hoje, eu já pergunto a você quem você tá torcendo pra vencer essa prova. Lembrando que vai ser em dupla, né? Então qual duplinha você gostaria que fizesse a prova e vencesse? Diga pra mim nos comentários. E a gente vai postar tudo aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa o like. E pra galera que é membro do Clube do Cairo, um abraço. Clube do Cairo, um abraço.